E aí pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai estar dando continuidade ao nosso projeto e a gente vai estar continuando fazendo algumas configurações Na configuração de hoje, a gente vai estar ajustando a visualização do objeto tanto no nosso layout, quanto no nosso shade que a gente vai estar trabalhando nele para fazer a texturização Então pra isso, a gente vai apertar N vai selecionar nosso objeto Vai vir aqui em dimensões, vai dar um clique rápido aqui e puxar pra baixo Tem que ser rápido, pra pegar os três A gente vai usar aqui a dimensão aproximada da Terra A dimensão aproximada da Terra é de 12.742 km 42 km, né? Então a dimensão da Terra teria essa dimensão aproximada Porém, a gente não vai usar esse valor completo A gente vai usar aqui Vou adicionar um ponto aqui A gente vai usar esse valor aqui Vou usar ela em escala Então vou aplicar esse mesmo valor pra cá e pra cá Então escalonei a Terra Uma vez escalonada, vocês vão ver que eu consigo até visualizar ela aqui Mas a visualização é um pouco bugada Então a gente vai, a gente apertou N, né? Pra ter aqui, abrir o menu aqui de transformação E a gente tá usando aqui o do item, né? A gente alterou o item Agora a gente vai alterar o visualizar dele Então é só vir aqui nessa segunda aba E aqui a gente vai alterar esse valor fim A gente vai colocar aqui aproximadamente 99,999 Então assim que eu soltar aqui Já vai me dar uma visualização melhor E aqui a gente tem uma outra opção Chamada de limite de ponto inicial, né? E esse valor a gente vai alterar para 10 Então com isso aqui Com essa modificação que a gente acabou de fazer Você consegue ter a visualização aí do seu objeto Essa modificação, ela foi aplicada aqui em Layout Layout a gente vai usar pra algumas coisas durante a nossa edição Porém a gente vai trabalhar bastante aqui na aba de Shade Então eu vou abrir ela aqui, o nosso espaço de Shade E vocês vão ver que a visualização aqui também tá um pouquinho ruim Então a gente vai fazer o mesmo processo Vou apertar aqui N Vou só pegar aqui de novo o valor de referência Que é 12.740, já tá bom, né? Então é 1.274 Vou botar aqui em Shade Na dimensão 1.274 Perfeito, a dimensão tá correta Então objeto Então a gente vai alterar aqui diretamente no visualizar Então lembrando, né? A gente tá com o objeto selecionado Nosso N aberto Nossa aba transformar Visualizar Altera o fim para O valor 99999 E o valor aqui do meu limite pra 10 Feito isso A gente vai também ter a visualização aqui Ok, né? Perfeito Perfeito Agora perceba que Eu tenho essa Essa aba lateral aqui Que eu não vou precisar dela Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó Nessa linha lateral aqui Na minha cena, né? Na minha área aqui de edição Vou clicar aqui, ó Com ela do lado de cá Se eu clicar pelo lado de cá Eu vou abrir uma nova aba Se eu clicar aqui, ó Eu abro uma nova aba Então o que eu vou fazer? Da mesma forma eu abriria uma nova Se eu puxasse pra cá Só que eu vou puxar o inverso Apertei aqui Ao invés de puxar pra cá Que abriria uma nova Eu vou puxar pra o inverso Automaticamente ele fechou aquela ali Mesma coisa de novo Então eu ganhei aqui um espaço de edição Vou apertar N aqui pra fechar Essa aqui também não vou precisar E uma outra forma de fazer Eu poderia fazer a mesma coisa aqui embaixo Pra fechar essa aqui É apertar com o botão direito E vai ter aqui, ó Fechar área Então essas são duas formas de Abrir espaço aqui Pra vocês terem mais espaço Pra tá trabalhando Perfeito Pra fechar essa aula Vocês vão vir aqui nessa Nessa areazinha aqui Vão clicar aqui E aqui em sombreamento Vocês vão selecionar aqui A imagem que vocês quiserem Pra ficar como o fundo aqui Da sua imagem, né Então por padrão vem essa aqui Mas vou escolher um aleatório aqui Só pra criar o efeito Vocês vão perceber melhor Quando a gente estiver Aplicando shaders A partir da próxima aula Então por hora é isso aí